Olá, querido líder de sucesso, a graça e a paz! Que bom estar com você mais uma vez aqui no nosso super canal de treinamento de liderança e você que já faz parte dessa comunidade de líderes que está revolucionando esse Brasil, eu quero dizer pra você muito obrigado por fazer parte da minha equipe. É bom demais ter você aqui ao meu lado nesse canal. Vamos falar aqui sobre um problema que eu tenho visto muito acontecer aí, não só com pastores, mas com líderes de célula, com supervisores, líderes de ministério, né? São pessoas que passam pelo seguinte problema. Ou é um esposo que tem a esposa que não quer se envolver, que ela ali reclama das coisas, do trabalho na célula, do trabalho na igreja, de tudo aí que o marido está envolvido. Ou o contrário, a esposa que se envolve, né? E o marido, ele não se envolve com nada, ainda impede ela, trava ela e tal. Como é que nós vamos fazer? Eu vou responder nesse vídeo aqui, mais especificamente, sobre a esposa. É uma pessoa que me mandou aí no meu Instagram. Você também pode me mandar. Aí caso você tenha uma dúvida, me manda pergunta no Instagram que eu respondo aqui no canal, tá bom? Arroba Pastor Bruno Monteiro. Então, essa pessoa me perguntou o seguinte. Pastor, eu tenho a minha esposa que ela não se envolve com nada. Ela é meio problemática. Foi mais ou menos assim que ele falou. Como é que eu faço pra resolver esse problema com a minha esposa? Tendo em vista que sou apaixonado pelo ministério, quero fazer a obra de Deus. Tem outras mulheres na igreja que querem também discipular outras. Mas como a minha esposa, ela não se envolve, ela não discipula. Como é que eu faço pra isso daí? Deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Primeiro de tudo, amigão, entenda que, se Deus ainda não despertou esse chamado na sua esposa, deixe ela à vontade. Deixe ela em paz. Pare de ficar cobrando dela. De ficar dizendo, você tem que fazer isso, você tem que se envolver. Porque quanto mais você cobrar, mais resistência ela vai criar. Todos nós temos meio que um mecanismozinho de defesa, que quando você fala que o outro tem que fazer aquilo que ele não quer, mais ainda ele se protege pra poder não ser influenciado por você. Então a primeira dica pra você é, fale pra sua esposa assim, minha filha, se você não quer se envolver, fica tranquila, fica em paz. Vai chegar um momento em que Deus vai despertar isso daí em você. E eu amo você, eu te honro, te respeito do jeito que você tá. E vai ali amando. Vai chegar uma hora que Deus vai despertar isso daí nela. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então deixa Deus fazer essa obra aí. A segunda coisa que eu quero dizer pra você é o seguinte, como é que você vai fazer então com outras mulheres que querem ser discipuladas e tal? Você vai pedir pra sua esposa apenas pra ela sentar com você quando você for cuidar ali, orientar alguma irmã. Então a sua esposa senta com você, você orienta alguma irmã pra que ela possa estar discipulando outras pessoas. Você pode fazer isso daí muito bem. Coloque a sua esposa junto com você apenas pra poder acompanhar uma orientação que você vai estar dando pra outras irmãs, pra elas discipularem outras pessoas. Beleza pura? E a terceira coisa é assuntos mais profundos de discipulado, que às vezes é preciso mulher tratar com mulher. Então existem algumas pastoras ou líderes na igreja que elas sejam já maduras, dê liberdade pra que essas líderes elas cuidem das outras mulheres. Isso daí eu acredito que vai te ajudar demais da conta, tá bom? Agora o que eu quero que você grave no seu coração é não perturbe a mente da sua esposa. Deixa ela tranquila, porque quando você menos esperar, Deus aí virar ali uma chavezinha nela, ela vai despertar e ela vai estar querendo somar com você na obra. Ah, pastor, mas eu já fiz isso e tal. E essa mulher é complicada demais, ela é uma encrenca. Então, meu amigão, você escolheu uma encrenca, você escolheu um pepino, agora descasca ele aí. Pede pra Deus te dar graça e descascar esse pepino. Quero dizer pra você de que Deus, ele tem algo poderoso demais pra poder fazer através da sua vida. Então receba aí uma sabedoria do alto pra resolver essas questões e continuar fluindo no ministério da maneira como você começou. Fiel é aquele que começou a boa obra na sua vida. Deus te abençoe muito e fique ligado no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.